Provérbios 4, 11 Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Na vida não existem estradas retas. Por isso gosto mais da tradução da Bíblia judaica que diz que seremos guiados no caminho da sabedoria enquanto transitamos pelas estradas tortuosas da retidão. Mas como podem ser tortuosas e retas ao mesmo tempo? Na verdade, o que está sendo dito é que existe um caminho de retidão nas estradas tortuosas. Isso nos ajuda a compreender um pouco mais o caminho da sabedoria. A sabedoria é a capacidade de escolher entre duas coisas certas. Ou melhor, a capacidade de escolher entre duas coisas erradas. Ou melhor ainda, a sabedoria é também e principalmente a capacidade de atravessar a zona cinzenta. Aquele terreno onde o certo e o errado se confundem. Sabedoria é a capacidade de escapar dos becos onde as únicas possibilidades são perder ou perder. Sabedoria é a capacidade de discernir o caminho reto enquanto atravessamos as estradas sinuosas e tortuosas, complexas e paradoxais da existência. Parafraseando o maestro Tom Jobim, a sabedoria não é para principiantes. Esse é mais um provérbio sobreviver, porque viver é mais que sobreviver.